Em qualquer outro lugar, mas Tua glória vai pra ir, Tua presença vai pra ir. Ninguém me escondeu, pode eu te dar o fim, mas Tua glória vai pra ir, Tua presença vai pra ir. Em qualquer outro lugar, mas Tua presença vai pra ir, Tua presença vai pra ir, Tua presença vai pra ir. Em qualquer outro lugar, mas Tua presença vai pra ir, Tua presença vai pra ir, Tua presença vai pra ir, Tua presença vai pra ir. Em qualquer outro lugar, mas Tua glória vai pra ir, Tua presença vai pra ir. Em qualquer outro lugar, mas Tua glória vai pra ir, Tua presença vai pra ir, Tua presença vai pra ir. Em qualquer outro lugar, mas Tua presença vai pra ir, Tua presença vai pra ir, Tua presença vai pra ir, Tua presença vai pra ir. Em qualquer outro lugar, mas Tua presença vai pra ir, Tua presença vai pra ir, Tua presença vai pra ir, Tua presença vai pra ir. Tua presença vai pra ir, 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 Tua presença vai pra ir. Tua presença vai pra ir, 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 Tua presença vai pra ir. Tua presença vai pra ir, Tua presença vai pra ir, Tua presença vai pra ir, Tua presença vai pra ir. Obrigado.